Música DJ, toca o som, não quero saber mais de ninguém DJ, toca o som, tô ficando louca e cê também DJ, toca o som, não quero saber mais de ninguém DJ, toca o som, tô ficando louca e cê também DJ, toca o som, não quero saber mais de ninguém DJ, toca o som, não quero saber mais de ninguém DJ, toca o som, não quero saber mais de ninguém Até se rebola gostoso, aqui na violina eu te pego de jeito Tô me sangue brazando contigo, é dada, 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 dada Até se rebola gostoso, aqui na violina eu te pego de jeito E se começar a ir brazando contigo, é fã Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar 買i Aladdin, showme fé fake baby, I'm nervous She wants to put that high on it 몇 times by the way you shake I can't lie, I'm trying to say I need baby I'm trying to make it I can give to you, can you take it? Depe la ما, hai almonda upon the chows Encourage trinta lenço Não parence Eu tô brincando com ela Eu tô brincando com ela Eu tô brincando com ela É passe em bola gostosa Eu vi na garota, eu te pego de jeito Começou em brazana, eu te guardo O que aconteceu agora no final?